O próximo quadro poderá aferir a suscetibilidade do espectador mais sensível a pontos negros. Oi, Arruba. Tens aqui uma borbulha. Vou estirpá-la. Ei, amor. Sol, jecas, mar de fronte e uma borbulha estirpada de manhaca. Isto é o que os portugueses chamam de férias, não é? Maravilha. E, Arruba, tens aqui outra borbulha. Vou estirpá-la. Por, sim, amor. Mãe, olha, é para isso que serve o casamento. Sabes o que é que isto faz lembrar? Lembras-te daqueles cartões que a gente põe assim um pauzinho e furava e saia um esquadro? Isto que isto me faz lembrar. Só que desta vez, saiu um docinho, que sou eu. E, Arruba, tens aqui uma, mas este é muito grande, parece um mirtílio. Isto não vai lá com um, peraí. Espera lá, parece um mirtílio. Ai, aia, tu és uma poetisa. Sabe-se uma coisa? É por causa destas que eu tamo. Ah, olha lá. Ai, 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 é que parece mesmo um mirtílio, olha lá. Leva para depois irmos em casa. Ai, aia, maravilha. E, Arruba, sabes o que é que eu vou fazer? Ah, eu vou aproveitar este buraco, eu venho por aqui, vou até o teu rinho e saco a pedra que tu tens lá. Oh, amor, força, também olha, para isso servem as férias, não é? Mas é assim, eu vou-te dar um analgésico, está bem? Uhum. Não, pera, não te vou dar um analgésico. Não? Então. Eu vou-te dar, peraí, eu também tenho uma coisa melhor. Mas, em geral, porquê? Porque eu aproveito e faço-te o transplante completo. Iá, para lá, olha, também te fiz a lista de espera do hospital, não é? Conta até 10, moro. É que eu também. Uhum. E aí, por favor, por favor, por favor, por favor. E aí, por favor. E aí? Aplausos 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 Já está Rubem, pode-se assentar. Deixa ver, deixa ver. Olha só. Pai tão lindo. Pai tão lindo. Parece um rato de computador. Parece um rato de computador? Vou-te a dizer uma coisa. Tu, em Genal, vou-te falar pela Espanca. Olha, já que tenho a Rinovo, vou beber mais uma cervejinha. Pera lá, não, não, pera lá. Fábio Coentra vai voltar para o Benfica, maravilha! Ó Rubem, tens aqui outra borbulha. Dá-lhe. Posso ir para lá? Aplausos